Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Na voltinha dos seus braços Queria sentir seus carinhos Pra aliviar a dor que passou Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que eu estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero estender Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Uma mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não existe Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal da felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Veja, tranca e me esclarece Graças a Deus Beleza!